Pode deixar desligando o pia. Claro, ligando o pia. Claro, mudando o pia para azul. Pode deixar ligando a mesa. Neste vídeo, eu venho apresentar os produtos WeLight. As lâmpadas inteligentes, todos têm integração pelo Google Home. Ou seja, vão funcionar por controle de voz. Além disso, são Wi-Fi. Você vai conseguir controlar de qualquer lugar do mundo. Basta ter conexão com a internet. Lembrando que as lâmpadas estão na segunda geração. Sendo esta daqui. Na primeira geração, o acabamento era cinza. Já na segunda geração, é branco. Da primeira para a segunda geração, não mudou apenas a estética. Mudou a qualidade, a potência e, principalmente, o sistema está mais inteligente. Quando dá picos de energia, quando acaba a sua eletricidade por algum motivo, ela não vai perder a sua configuração. Ela vai permanecer com a sua configuração do seu Wi-Fi. Então, você não vai precisar reprogramá-la. Eventualmente, isto ocorria na primeira geração, a qual é a do Bubu Cinza. Já na segunda, este vício foi solucionado com maestria pela WeLight. Então, assim, ponto 100% positivo. Esta, a segunda geração, é um pouco mais potente. Ela tem 800 lume de potência. Vamos falar mais um pouco das características desta lâmpada. Ela tem uma vasta dimensão de cores. Ela não precisa de hub. Ela funciona independente. Se você não tiver celular, tablet, o Google Home, ela vai funcionar como se fosse uma lâmpada comum. Ou seja, você sempre vai ter uma lâmpada comum em sua casa. É claro, se você tiver o Google Home, tiver um celular, um tablet, Aí sim, você vai explorar todo o potencial da lâmpada. Ela funciona na banda 2.4. Ela tem programação para ligar ou desligar em dias certos e determinados, conforme a sua escolha. Ela tem acesso remoto. Você consegue controlar ela de qualquer lugar do mundo. Basta que a sua lâmpada inteligente esteja conectada e basta que o seu celular, tablet, esteja conectado com a internet. A expectativa de vida dela são de 22 anos e 8 meses. Isso se você considerar o uso de 3 horas diárias. Ou seja, é muito tempo com uma lâmpada. É muito, muito, muito resistente. Uma qualidade impecável. Lembrando que é uma lâmpada bivolt. Ou seja, independente da região que você esteja no Brasil, seja 127, seja 220, essa lâmpada Uelight vai funcionar. Temos ainda o controle pelo aplicativo. O controle pelo aplicativo, você consegue configurar uma integração ampla. Lembrando que ela pode ser controlada pelo aplicativo, tanto por Android quanto pela Apple. Dentro do aplicativo temos várias opções. Isso aí vai ser demonstrado ao decorrer do vídeo. Vamos fazer o download do aplicativo do Uelight. Vamos fazer o login. Para que seja integrado ao Google Home, você tem que colocar Estados Unidos. Se você já tem uma conta da Xiaomi, você já pode utilizar essa mesma conta. Se você ainda não tem uma conta, basta você criar uma conta. Pronto, está permitindo acesso. Você sempre vai fornecer todos os acessos necessários e permitidos. Perceba que já encontrou uma lâmpada. Essa lâmpada já está configurada no meu dispositivo, no meu celular. É uma lâmpada que eu já tinha, mas no vídeo vamos fazer a configuração de outra lâmpada. Fizemos a instalação elétrica da lâmpada. No aplicativo Uelight já aberto, o que a gente vai fazer? Vai clicar no mais, aqui no canto superior. Vai escolher a sua lâmpada, o tipo de lâmpada. Aqui, no nosso caso, é a segunda geração na versão colorida. E aqui, antes de fazer o procedimento, a gente necessita dar um reset na lâmpada. O que a gente vai fazer? Vai ligar e desligar a lâmpada rapidamente por cinco vezes. E a lâmpada, ela vai começar a mudar de cor. Após a mudança de cor e a estabilização da cor, é possível a gente continuar. Então, vamos realizar o procedimento de ligar e desligar a lâmpada por cinco vezes. Perceba que entrou no modo de pareamento. Estabilizou a cor, a gente pode dar em próximo. Perceba que já encontrou a lâmpada. Então, a gente clica sobre ela. Depois, novamente, em próximo. Aqui, ela vai pedir para você se conectar à sua rede sem fio. Clica na sua rede sem fio e clica em próximo. Você tem que permitir. Já está fazendo a conexão. Aqui, eu quero fazer uma ressalva. Ela não pediu para eu digitar a senha do meu roteador, pois eu já tenho dois equipamentos que já foram configurados dentro do aplicativo. Já foi conectada com sucesso a lâmpada. Pronto. Perceba que já apareceu a lâmpada. Posso ligar e desligar a lâmpada. Vou clicar sobre ela para fazer a alteração do nome. Aqui, nesses três pontinhos aqui, a gente consegue modificar o nome da lâmpada. Como a lâmpada vai ficar no quarto de visita, eu botei lâmpada visita. Senão, ia ficar muito extenso. Lâmpada do quarto de visita. Então, eu só botei lâmpada visita. Lembrando que o nome que você coloca aqui é o nome que vai ser reconhecido no programa e no Google Home. Aqui na tela da lâmpada, lâmpada do quarto de visita, já tem algumas cenas pré-determinadas. Para quem estuda, não se preocupe. Tem um modo de estudante. Aqui, ó. Leitura. Ela fica bem forte. Fica na sua potência máxima. Sistema de flash é interessante que você pode fazer uma integração com o IFTTT que caso aconteça algum evento, ela começa a piscar. Aí você desencadeia a cena de notificação e você sabe que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, sua lâmpada foi ligada. A lâmpada do quarto foi ligada. e você está na cozinha ou a lâmpada da cozinha foi ligada e você está no quarto e você quer que receba uma notificação sobre isso, no IFTTT você faz uma configuração para caso esse evento ou qualquer outro evento que você queira ocorra, ela dê uma piscada já para noticiar ou ela mude de cor na hora que você quiser. Aqui na parte superior você consegue escolher se você quer um branco mais frio ou um branco mais quente além da regulagem de potência de brilho mais brilho menos brilho lembrando ainda que na parte colorida você pode escolher o tipo de cor então você escolhe conforme você quiser. Aqui na opção de flow você pode escolher a mudança alternada de cores essa mudança pode ser lenta bem como pode ser bem rápida. Ainda mais você pode escolher o brilho pouco brilho ou muito brilho aqui nas configurações aqui nessa setinha aqui tem configurações pré-determinadas por exemplo cores já certas você pode escolher uma cor determinada uma evento específico e salvar esse evento você pode determinar uma cor conforme uma foto por exemplo tirar uma foto da minha mesa vou aplicar ela tentou simular a cor da minha mesa vou pegar uma trena aqui na parte azul vou tirar uma foto ela tentou se aproximar ao máximo aqui no amarelo certo? então assim é bem legal você pode aproximar o máximo do ambiente que você quer quando você clica nessa setinha para cima aparece opções de favoritos você escolher a iluminação conforme você tirar uma foto o time para que a lâmpada desligue posteriormente temos a agenda aqui na agenda basta você adicionar aqui embaixo você pode escolher o nome por exemplo ligar os finais de semana determinar quantas vezes esse evento vai repetir o horário que a lâmpada vai ligar o horário que a lâmpada vai desligar por exemplo eu quero que a lâmpada ligue todo dia às sete horas da noite e desligue todos os dias às cinco horas da manhã pronto basta você fazer essa configuração você não vai precisar mais se preocupar em lembrar de ligar ou desligar a sua lâmpada vai ser tudo de forma automática pelo sistema da agenda posteriormente o modo de música o modo de música funciona como a lâmpada vai mudar de cor brilhar intensidade diversidade de cores de brilho de pulso conforme a música pode ser a captação do microfone do celular ou a captação de um som interno com a reprodução de alguma música no seu celular posteriormente temos a parte de atualização e o LAN Control é para que você possa controlar a sua lâmpada por outros dispositivos tem um vídeo aqui no card acerca de como você consegue fazer o Ambilight ou seja a mudança de cores conforme a cena na sua televisão isso mesmo a lâmpada ela consegue se controlar ela consegue modular ela consegue se assimilar com a cor padrão que está sendo reproduzida na sua tela e ela vai tentar imitar ao máximo a cor que está sendo reproduzida e com isso dá um sinal dá uma amplitude a sua tela a sua imagem bom meus amigos chegamos ao final de mais um vídeo lembrando que temos vários vídeos sobre o E-Lite o E-Lite o E-Lite é uma subsidiária da Xiaomi certamente você conhece a Xiaomi então você conhece a qualidade basicamente era isso qualquer dúvida faça uma pergunta aqui nos comentários pode escrever que eu sempre respondo vocês eu estou aqui para ajudar pessoas para compartilhar conhecimento se inscreva no canal dê um joinha no nosso vídeo para que possa assim alcançar o maior número de pessoas vai ficar vários vídeos aqui no final para que você possa selecionar o vídeo e conforme seu perfil sua vontade de conhecer e aprender aqui com o canal correto um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau